Um incêndio de grandes proporções atinge um depósito e mobiliza o Corpo de Bombeiros de Sydney, na Austrália. O fogo começou em um depósito de peças e rapidamente se espalhou para o armazém onde a empresa guardava madeira. 18 carros de bombeiros foram chamados para controlar as chamas. A alta temperatura provocou o desabamento da estrutura. O material altamente inflamável que estava no depósito alimentou o fogo durante horas. Os bombeiros conseguiram evitar que o incêndio se espalhasse por depósitos de outras companhias, mas não puderam impedir a destruição total de oás de madeira e peças. Nenhum funcionário ficou ferido. As causas do fogo ainda são investigadas.